Olá, pré-dois! E vamos realizar a atividade da folhinha 53. Nome de mãozinha dada e a data. Vocês vão precisar observar esses numerais aqui acima, aqui abaixo, e vamos fazer da seguinte forma. Na primeira linha, nós vamos copiar do numeral 1 até o 6. O 1 já tem aqui. Então, vamos lá? 2, 3, 4, 5, 6. Fizemos a primeira linha. Vamos para a segunda linha? Do 7 ao 12. O 7 eu já tenho aqui. Então, vamos lá. 8, 9, 10, 11 e o 12. Vamos para a terceira linha. O 13 eu já tenho aqui. Até o 18, hein? 14, 15, 16, 17 e 18. Agora, vocês vão fazer as duas últimas linhas sozinhos. E no final, um belo colorido no desenho. Beijos para dois. Tchau, tchau!